Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom gente, hoje tô aqui pra fazer um vídeo super legal que eu irei mostrar as minhas brush pens e irei mostrar como é que eu faço o letro Então, se você já gostou desse vídeo, vai deixando o seu like se inscrevendo aqui embaixo no canal ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e não perder nenhuma postagem porque tá super legal Agora, vamos ao vídeo! Bom, esses dois porta-lápis que eu tenho eu coloco as minhas brush pens eu vou começar mostrando por esse mesmo que só tem um tipo de brush pen, na verdade uma marca esse aqui, olha gente, esse porta-lápis eu comprei essas brush pens com 36 cores eu comprei, eu ganhei de um site da China que eles me enviaram fiz até um sorteio aqui pro canal delas e realmente, elas são muito boas porém, como eu já tenho elas há algum tempo algumas cores que eu usava bastante como, por exemplo, o preto ou o rosa tipo, era um rosa chiclete ele começou a falhar, o rosto também aí, tipo assim, como eu não tinha mais o que fazer eu acabei tendo que jogar algumas delas fora mas ainda sobrou bastante, gente deve ter umas 30 aqui a ponta delas é bem grandona olha, tá vendo? é bem grandona uma coisa boa delas é que elas não são tão flexíveis talvez nem tão duras porque eu tenho algumas brush pens que são muito flexíveis e na hora de você fazer o traço fino sai tudo meio torto ou não sai o traço fino sai um traço grosso e a técnica do lettering é sobe fino e desce grosso então não dá pra subir fino algumas e essa daqui sim, eu acho que ela tem a ponta perfeita ela tem um preço muito em conta porque brush pens são bastante caras gente, eu confesso pra vocês que são uma coisa bem cara e é difícil de achar agora tá mais fácil de achar você acha também da Artline e da Tombow mas a Tombow é fácil de achar tem quase todas as papelarias porém ela é muito, muito cara no meu ponto de vista pra quem faz um lettering profissional é, tipo, trabalha, tipo assim faz, sabe, faz essas frases essas coisas assim tatuador às vezes quando vai fazer alguma coisa tem enfim, é uma coisa mais profissional pra quem gosta mais de desenho porém pra fazer esses títulos que a gente faz, tipo, na escola resumo eu não acho necessário então eu não comprei uma da Tombow ela tem na faixa de média de 20 a 25 reais da Tombow eu já vi de 28 e já vi de 36 reais é, porque a gente começou, tipo, início de 2018 quando tava nessa febre de brush pen a gente tava pesquisando a gente tinha chamada Tombow por esse preço porque eu acho que tava no início mas agora tá mais barata você lembra que nós fomos naquela acho que foi na Pioneira foi 38 reais que tava mas por que que tava caro? porque em lugar nenhum tinha brush pen aqui no Rio de Janeiro não tinha agora tá sendo mais fácil de encontrar enfim, falando dessas eu comprei no site da China chegou, o kit foi 30, 40 dólares mais ou menos você convertendo sai bem barato cada caneta sai 3, 4 reais mais ou menos então eu acho bem barato que vale bastante a pena por ser 36 cores e ser um produto que digamos que tem qualidade então eu vou comprar esse aqui que é um pote diverso tem várias marcas eu vou falar um pouquinho de cada uma pra vocês vou começar por essas daqui eu tenho só duas porque eu comprei pra testar e graças a Deus eu comprei só pra testar porque eu não gostei eita essa marca ela tem várias coisas boas sou apaixonada dos marca-textos que eles tem porém a brush pen não foi uma coisa que eu me adaptei ou que eu gostei vai de pessoa pra pessoa eu pelo menos não gostei a Mariane também já estou aqui em casa a gente achou muito mole porque olha gente a pontinha dela como ela é como é tá vendo? ela é muito grande e ela é muito mole sério ela é muito mole mesmo então na hora de fazer o lettering na hora de subir né que é pro traço fino o traço não acaba saindo fino mas uma coisa dela é que ela é estilo tombo porque tem essa pontinha mais fina olha ela tem duas pontas isso é bem legal eu comprei só essas duas coisas comprei lá na leitura saiu a R$5,50 cada uma é barato até porque vem duas pontas e na hora de você digamos pra consertar esse negocinho de traço fino é bom porém tem aquilo né eu acho que ela é muito mole muito flexível até demais e na hora de fazer o lettering não dá muito certo bom agora eu vou mostrar pra vocês algumas linhas da map que eu tenho eu tenho 10 cores mas eu vou explicar porque eu só tenho 10 cores olha tenho essas cores aqui são 10 vou mostrar cada uma pra vocês essa daqui não tem muito mas já tem todos os tons são 20 essas cores então se eu mostrar você fica meio maçante mas essa aqui tem laranja tem verde escuro tem vermelho tem preto tem marrom tem amarelo azul é roxo é esse aqui é um roxo mas é puxado pro rosa e esse verde bom o que eu tenho pra falar dessas canetas elas são brush pants gente eu já sujei minha mão ignorem tá já sujei elas são brush pants pra subtítulo elas não são brush pants pra título elas são bem pequenas tá vendo elas são bem pequenas e bem finas bem finas mesmo e a variedade de cores dela não é uma coisa que chama atenção e não é uma coisa boa porque a Mariane comprou o kit tipo delas sozinhas o kit das brush pants e se eu não me engano também é 10 ou 12 cores e eu comprei o kit dela com canetas ponta fina e lápis ficou e vai tá aqui o link nos cards vai tá o link do vídeo nos cards pra vocês assistirem que é o vídeo que eu compro o material lá na leitura e uma coisa que eu pra falar delas é que elas são boas porém são pequenas então é pra fazer subtítulo e elas não tem grande variação de cores então se você quer fazer um color code elas não servem porque tipo assim por exemplo você vai fazer um color code rosa ela não tem um rosa você quer fazer um color code verde água ela não tem verde água ela é bem limitada na opção de cores entendeu pelo menos aqui na minha cidade no Rio de Janeiro ela é bem limitada nesse quesito agora vamos ver a próxima marca que eu vou mostrar pra vocês que elas são da New Pay olha eu tenho 16 unidades dessas aqui deixa eu ver ah, eu confundo as embalagens olha eu tenho 16 unidades 12 cores tá vendo a ponta delas é maravilhosa sério maravilhosa mesmo ela é aquela que eu tava falando tipo assim a ponta dela é mais fina que a da Stabilo da 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 China ela é tipo ela é mais fina porém ela é maior então pra fazer o lettering eu juro ela é perfeita é uma das minhas favoritas pra fazer o lettering que eu acho que a minha letra fica mais bonita como ela não é chegando a base das minhas favoritas a minha favorita eu deixei por último mas eu já vou falar pra vocês gente essas canetas que eu tenho é uma das únicas que é uma das únicas que eu conheço que faz uma coisa super legal que eu mostro pra vocês que é aquarela além de ela vem as cores que você mais usa repetidas por exemplo essas quatro cores vem repetidas azul rosa preto e laranja e essas outras que vem em outras cores também amarelo olha pera vou mostrar pra vocês além daquelas ali vem essas cores aqui azul marrom roxo vermelho amarelo verde escuro verde claro e cinza ela é ótima pra fazer color code porque ela tem todos os tons possíveis então pra fazer é ótimo e uma coisa muito legal nela é que ela é aquarelável e também ela ela se mescla os tons olha isso que eu vou mostrar pra vocês aí você tá vendo gente que quando eu vou encostando ela vai pegando a cor então é isso é muito bom pra fazer o létion gente sério é muito muito bom ela faz um degradê maravilhoso e eu vou demonstrar isso pra vocês no papel e não só essas canetas que vem repetidas fazem isso não todas fazem mas tipo assim você também não vai pegar um laranja e azul pra fazer isso né gente porque aí é uma cor que combina também faz o seu gosto se você quiser fazer com laranja e azul você faz porque dá super certo porém é melhor você fazer com cores que cantem entre si é cantem que você fala pai eu não sei que se falem entre si né cantem elas vão cantar olá é é isso aí bom antes de ir pra minha favorita eu quero mostrar uma pra vocês que eu só tenho uma unidade porque ela é um marca texto em brush pen ela foi também uma das primeiras que eu comprei comprei lá na Jojo olha essa conta ela é maravilhosa ela é maravilhosa mesmo juro ela é perfeita porém ela só tem tom neon só tem tom neon só tem tipo marca texto amarelo rosa verde e acho que só não sei se eu tô enganada mas tem que pôr e azul é e azul são poucos tons mesmo que tem e agora vamos pras minhas favoritas e que eu demorei um tempo pra conseguir elas e eu consegui no desafio do meu pai comprando os meus materiais escolares que foi essa daqui da Koi da Sakura ah eu esqueci de falar o custo dela dessa aqui da New Pan a da New Pan eu não tenho muita noção porque eu ganhei da marca porém não é uma coisa muito cara vendi no site da Gravitão que também é uma loja de parceiro aqui do canal e vende também por várias papelarias entendeu então não sei é variação de preço mas é super barato na Artinite também vende isso na Artinite também vende com a coleção agora nova que tem e essa daqui gente ela custou mais ou menos uns 7 reais a unidade porque também foi logo no início e foi porque a gente comprou a gente foi no início de 2018 que a gente foi na Jojo e a gente achou então ela tava bem carinha, digamos 7 reais e essa daqui foi tipo assim era meu sonho ter essa vocês não estão entendendo é a Koi é da linha da Koi eu não sei se é da linha mas é Koi e da marca é Sakura tá vendo vou mostrar a ponta pra vocês da preta que ela é mais forte vou pegar pra mostrar olha tá vendo ela é a melhor brush pen que eu tenho tipo sem dúvidas e também né pro investimento que a gente fez ela não podia não ser isso tudo porque eu achei uma coisa digamos que cara porque foi barata 12 unidades foi 189 reais porém é uma coisa bem difícil de achar e eu encontrei lá na Artinite do Barra Shopping então se vocês estão procurando materiais difíceis de achar ou até bem importado porque isso aqui é importado eu acho que se não me engano é importado não essa daqui eu acho que não é importado não eu não sei direito é lá na Artinite vende e também tava vendendo da Peach Artist eu não sei como é que se fala que é da Faber Castell entendeu tava 139 139 mas vinha com só que tipo assim 6 eu acho é 6 porém a Peach Artist da Faber Castell é da linha profissional então tinha tinha uma paleta de tom de azul uma paleta de verde uma paleta de tom de cinza e não tinha aqueles coloridos que compram mas tinha mais pra profissional sabe de quem faz desenho com brush pen e não só faz lettering bom vem essas cores aqui vem rosa vem rosa amarelo vem esse salmão gente que sério é a coisa mais linda no papel a coisa mais linda salmão preto verde limão laranja vermelho azul claro marrom verde escuro azul escuro e roxo essas brush pens eu vou usar com certeza pra fazer color code porque elas são maravilhosas sério mesmo gente além da escrita delas ficar bonita na sua letra as cores delas são perfeitas pra fazer color code entendeu e quando você passa mais de uma vez ela por cima elas fazem um degradê sozinha isso é maravilhoso e eu vou demonstrar todas essas brush pens agora pra vocês no papel então vamos ver bom gente a primeira que eu vou testar é essa aqui da China e não é minha mão que tá suja de brush pra mesmo porque eu fui mostrar pra vocês e acabei me riscando ó essa daqui a pontinha é assim como eu tava mostrando pra vocês e eu quase não usei vermelho então ela tá praticamente nova não esse tom eu usava muito outro tom mostrei pra vocês o que a amor deixa eu virar assim pra eu escrever e depois eu mostro melhor eu não consigo escrever direto igual as pessoas que fazem meio que um lettering melhor que o meu né gente porque eu não sou profissional em lettering nem me considero ninguém escreve direto porque as pessoas aceleram o vídeo tá gente ninguém escreve um lettering dificilmente alguém faz lettering direto porque todos os vídeos ah eu conheço gente que faz mas é difícil mas é difícil mas todos os vídeos que eu vejo as pessoas aceleram na hora que tá fazendo lettering e aí não vai fazer diferença aqui eu não vou acelerar porque a gente tá conversando com vocês tá então pra vocês prestarem bem atenção como é que a Resmi tá fazendo pra poder aprender também olha só que era o que eu tava falando a ponta não é aquela perfeita 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 então acaba que tipo assim acaba tendo uns ruidinhos sabe aqui tá vendo porque a ponta não fica totalmente fina e como a gente quer fazer um teste fino a gente acaba forçando pra fazer um traço fino e tipo fica meio que espalhadinho dá pra ver produção não dá no vídeo isso não mostra enfim fica espalhadinho não fica aquela coisa horrenda mas não fica aquela coisa bonita entendeu e pra você fazer um sombreado com ela é bem legal que ela tem alguns tons de cinza vou demonstrar aqui pra vocês olha eu demorei muito tempo pra aprender e até hoje eu não me considero maravilhosa tá gente eu tô achando que esse cinza também já tá falhando né é não é aquilo que tem aquela durabilidade mas também vale a pena pelo preço uma vez eu tava lendo mas era falando sobre canetinha ó tá vendo gente eu aprendi a fazer um sombreado eu tô tão feliz ficou bonito né pai ficou eu fico falando essas coisas pro meu pai eu sou louca por isso ah tipo quando você tem canetinha está falhando você vira ao contrário gente eu tava lendo que como lugares de muito calor as canetinhas secam realmente gente é tipo Rio de Janeiro é como se fosse como se você tivesse molhando exatamente um pincel né gente então ela sempre tem que tá muito molhada e com o calor que é no Rio de Janeiro ela deve secar muito mais rápido ó gente viu eu até gostei desse letro e não vou mentir pra vocês não vão falar ai nossa eu não vou mentir eu até que gostei um pouquinho mas tem né aquelas falhazinhas bom agora eu vou mostrar pra vocês a da Bic que eu tava falando escreve do lado dali pra eles o nome o nome eu vou escrever com outra caneta tá gente vou pegar uma aqui escreve aí China é deixa eu ver caneta da China brush nossa minha cara tá falhando o que que houve tem outra sem problemas pronto é porque essa aqui é da nova aquela ali é da antiga brush da China pronto primeiro é tentar aquela coisa essa aqui olha gente que é aquele marcatejo que eu tava falando em ponta de pincel vou escrever o que quer que eu escreva a mesma palavra então eu espero eles verem a diferença pode ser então eu escrevi amor também vamos lá não sei se vai dar até pra ver porque é um amarelo muito neon não dá pra ver sim e eu adoro fazer lettering dramático hoje eu vou mostrar pra vocês o que é lettering dramático que eu fiz um em série eu sou apaixonada precisa ter uma postagem lá no meu de ground gente e pra quem sempre tem alguém que vem criticar a Yasmin ela é estudante ela é amante ela gosta de lettering ela gosta de fazer títulos entre outras coisas ela não é profissional gente ela tá aprendendo cada vez mais inclusive você quer fazer um vídeo pra eles depois você fala é gente eu quero fazer um vídeo pra vocês meio que ensinando um pouco a fazer o lettering pra vocês como você pode fazer tipo com arca-texto ou até mesmo com canetinha pra quem não tem condições de comprar ou pra quem a mãe não gosta de investir porque gente meus pais não gostavam de investir nisso meus pais não meu pai não gostava de investir nisso pois é e eu agora tô aqui até comentando sobre isso é gente porque eu viciei ele nisso olha brush the peak agora eu vou pra brush da coy que é a minha não vou pra da coy não a coy vai ser a próxima eu vou pra da mapid vou usar esse rostinho que tô testando vários tons diferentes tá esse rostinho aqui como eu disse ela é menor então ela não faz essas palavras assim tão grandes essa da mapid é aquela que vem naquele kit grandão é aquele kit grandão e também vende ela unitária unitária não vende ela só o kit da brush pen é mas é mais difícil a gente achar aquele kit pequenininho a gente só acha na Artinite lembra? é a Maria me comprou né? é o que eu falei pra você depois é sobre o livro que você tem sobre o Lettering é depois isso gente eu tenho um livro sobre Lettering e eu vou aprender com ele junto num vídeo pra vocês entendeu? eu tô só comprando o material que precisa que eles pedem no livro e eu vou fazer tá vendo gente como o título dela é bem menor que o das outras porque como ela é mais fina e menor ela não faz esse título tão grande e tipo assim ela vai soltando uns pelinhos enquanto você vai escrevendo por isso que ela não é maravilhosa mas ela também não é ruim por incrível que pareça por enquanto ainda tô pra fina da China eu também por enquanto eu também tô mas também né e vamos ignorar o sombreado que eu fiz não mas eu digo você falou que ficou falhado mas agora que ela secou ela ficou boa é porque quando com a seca ela parece aqueles marcadores permanentes que tipo se junta sabe? quando você escreve uma coisa e ela meio que se espalha então ela meio que fez isso entendeu? brush da Mappet gente coloca aqui nos comentários se vocês falam Mappet ou Mappet ou se vocês falam de outro jeito pronto brush da Mappet agora eu vou testar a da Koi né a nossa queridinha nossa não né mas a minha queridinha pelo menos vou testar essa cor aqui da Koi que sério eu acho que é minha favorita ela é maravilhosa ela é muito clara se for muito clara eu testo mais escuro não sei se vai sair não ó vou demonstrar vou demonstrar aqui no cantinho pra vocês ela não é tão clara não então sai aparece bem aparece bem agora vamos lá depois que ela como é que se fala quando ela seca totalmente ela aparece melhor ainda eu odeio esse barulho sério eu juro pra vocês dá um nervoso mas eu acho que eu já vi gente fazendo e com a mão mais leve entendeu com a mão um pouquinho mais leve mas eu acho que é normal isso é questão não isso é normal é uma questão de prática tá vendo gente sério eu só apaixonei essa caneta foi a melhor fala olha vou falar uma coisa essa é da China estão empatadas vou falar uma coisa faz com outra cor da Koi tá bom faz com outra cor fazia com uma cor mais escura esse roxo esse roxão faz com o roxo pra gente poder ver bem porque gente olha só eu vou ser imparcial tá não é porque a caneta foi 180 reais que eu não vou falar a verdade se não se eu achar que não que não é muito legal que é a mesma coisa que a da China eu vou falar olha eu vou acabar passando por cima da rosa tá um pouquinho bom ficou assim gente ficou bem juntinho porque olha ficou bem juntinho que eu não tive noção de espaço nessa agora que eu queria fazer junto pra demonstrar que era da mesma marca então ficou bem junto porém eu gostei bastante preferi o lepto do rosa porque esse homem ficou meio aberto mas fala pai o que você achou eu vou falar a verdade assim olha só o fluxo de tinta da COI é melhor ele não borra ai foi mal gente caiu batendo aqui o fluxo de tinta da COI é melhor não borra entendeu mas se você parar pra pensar em custo benefício eu acho que a da China ainda tá ganhando é se você for contar também que a da COI eu tava vendo vídeos durou uma eternidade e a minha da China eu já tive que né é mas tem aquele detalhe a da COI ela é aquele tipo meio que aquarelável ela é aquarelável se você comprar aquele aquabrush ela aquarela então tem toda a diferença porque a da China a gente não tem e nós não sabemos a durabilidade da COI né futuramente a gente pode falar é porque a da China como você pode ver tem quase um ano tem quase não tem bem menos de um ano bem menos tem uns seis meses tem uns seis sete meses mais ou menos seis meses mais ou menos foi nas férias de júri que você você ganhou essa é olha aqui gente eu tô mostrando pra vocês eu escrevi maior porque foi esses dois letras então pra não ficar pequenininho esse aqui foi a brush da COI agora eu vou testar pra vocês a da MAPED pra depois testar da MAPED não da MAPED já testei eu vou testar da NewPen isso da NewPen que eu vou testar pra vocês eu vou fazer uma normal e uma com DRAD beleza? então vamos lá eu ainda não testei da Bismarck vou testar também por último pra vocês verem ó peguei esse tom de laranja que eu preferi ó eu tive que aperfeiçoar a perninha do R porque eu achei que ela ficou meio aberta enfim olha ficou assim tá vendo gente eu achei essa crente maravilhosa também eu amei de verdade mesmo é boa também é aquilo que eu falo pra você ó e eu vou mostrar uma coisa pra vocês que além do degradê que ela faz eu já deixo pra o pai falar enquanto eu tô fazendo o degradê deixa eu falar eu vou passar de novo pra vocês verem como é que fica um degradê tipo de uma cor só pode falar pai então é o que eu falei pelo custo-benefício essas outras tipo da NewPen e a da da China na minha opinião ainda tão saindo na frente entendeu por quê por causa do custo-benefício o valor delas mas a gente não sabe também a durabilidade só que a gente não sabe da durabilidade por outro tempo a tinta vai vai permanecer ali intacta sem ela ressecar entre outras coisas isso daí conta muito pro material escolar um material escolar durar bastante isso aí acontece com qualquer outra caneta né é olha gente tô fazendo assim pra mesclar mais um pouquinho mas olha como fica legal esse degradê tipo só com uma cor sabe tipo como se fosse um laranja mais clara e um laranja mais escuro e se você quiser mais é só você ir passando mais vezes mas olha já dá um tom bem legal sabe é uma coisa diferente no título e agora eu vou mesclar com pra vocês vou fazer uma mesclagem que eu particularmente amo que é o azul com rosa da NewPen olha como eu mostrei pra vocês eu vou botar assim pra ir pegando a tinta e rodo pra ir pegando de todos os lados da ponta também você basicamente pinta a outra canetinha mas fica tranquilo tá gente que depois sai depois ela volta a ser o rosa normal é só você ir riscando e riscando não joguem água gente por favor é só ir riscando mas ela também aquarela é mas mas não lava tá na ponta olha gente eu vou fazer do lado pra vocês porque eu acho que o espaço já tá acabando eu não vou gastar pra fora olha ela começa né com o azul e conforme a palavra for maior ela também vai digamos que melhorando então você pode ir dando riscos né risco é eu vou demonstrar você vai pode ir riscando mas por exemplo se eu quisesse do roxo indo pra um azul claro mais ou menos já estaria funcionando tá vendo que já começou a clarear um pouquinho sim faz assim ó agora eu vou fazer embaixo de novo pra você pra esse da mesma cor pra vocês não vou fazer não vou fazer o amor vou demonstrar pra vocês olha que ele vai pegando degradê tá vendo que vai clareando então conforme você vai fazendo ele vai clareando depois olha lembrando que essa canetinha é rosa né é gente ela é rosa tá vendo que ela tá voltando agora pro tom dela de rosa de um azul escuro e eu acho que fica muito lindo sabe esse porque tava muito escuro aqui que já começou a clarear sabe aí ela tá voltando pro rosa já conforme você vai riscando gente ela vai saindo tá então eu não vou ficar riscando aqui que não vou ficar meia hora de vídeo só pra riscar a caneta e a última que eu vou testar pra vocês é essa daqui que é da Bismarck vou testar a rosa vamos lá eu vou passar eu vou passar por aqui talvez eu passe um pouco por cima daqui mas ignore olha ela já começou a falhar e ela nem tem muito tempo juro pra vocês e o que eu notei as cerdas dela no caso a ponta dela é a cerdas dela meio que parece que forrou mas é porque ela é meio desgraçada e ela veio assim tá gente é tá vendo mas é tudo aquilo né gente eu não vou recomendo mesmo tudo tem um custo tudo tem um valor mas ela foi 5,50 essa é uma opção baratinha mas a da China é bem mais barata do que essa é mas o problema é você encontrar né você encontrar por aqui que é o problema nem todo mundo quer esperar assim como você também não queria esperar um mês quase chegar a caneta da China é gente demorou quase um mês mas mesmo assim olha isso gente parece que tá falhando mas tipo assim o que não falta é tinta e como é que você pode ver isso pelo outro lado olha aqui o outro lado com fluxo de tinta maravilhoso gente essa daqui olha pro meu pai foi o melhor um, dois melhores da China também né gente eu fiz esse sombreado porque ela vem bastante opções de cor e bastante opções de cinza a da brush da Bic acaba que eu só tenho uma cor então não dá pra fazer muito bem nisso mas ela também não é ruim considerando que ela é um marca texto né gente a brush da Mapp você não tem muita firmeza com ela a ponta dela em pouco tempo de uso em duas vezes de uso ela já esgarça e tipo o traço fino que você quer fazer não dá muito certo eu achei o traço dela muito fino talvez pra quem queira fazer algo mais delicado sirva mas sei lá a brush da Koi eu acho ela particularmente eu sou meio imparcial nesse negócio de falar da Koi porque eu acho ela maravilhosa de verdade mesmo não é public tá gente quem dera fosse mas não é olha aí tem esse tom de rosa e esse tom de azul pra demonstrar pra vocês o tom claro o tom escuro essa daqui é da New Pan que eu também acho maravilhosa de verdade mesmo é uma opção mais barata e muito boa e a da Bismarck que eu relativamente é tipo assim não me dei bem com ela não me dei bem e vou falar a verdade pra vocês não fui a primeira pessoa a escutar isso tá gente outras amigas minhas já testaram da mesma marca mesma coisa mesma cor não gostaram também bom gente esse vou test das canetas eu fui bem sincera isso aqui não foi uma publi nem nada apesar de eu ter ganhado de umas marcas por exemplo da New Pan eu falei a verdade se eu não tivesse me adaptado com a caneta eu falaria mas eu me adaptei super a caneta é maravilhosa tem opções maravilhosas que além de aquarelável ela mescla muito bem as cores e como ela promete na embalagem a da Koi não me enviaram nada não é publi mas também é maravilhosa eu sou apaixonada mesmo foi um investimento muito bom que eu fiz e a da China que eu ganhei mas tem ponto positivo também tem ponto negativo mas eu acho que é parte do calor também que ela pode ter secado e enfim pra quem sempre me critica falando que eu tenho muito material escolar primeira coisa antes de tudo eu não compro muito material escolar eu recebo muito material escolar pra fazer exatamente o que eu fiz agora pra mostrar pra vocês o que vale a pena e o que não vale chegando a conclusão desse vídeo a conclusão final o que vale a pena a brush pen da China e a brush pen da New Pan por mais que a Koi seja maravilhosa ela tem um custo benefício muito caro normalmente pra vocês pra quem tá fazendo esse negócio tipo quer investir eu recomendo pra quem tem condições de comprar mas se você não tem condições de comprar e quer fazer o lettering eu vou dar opções mais baratas no outro vídeo como por exemplo canetinha e marca texto mas pra você ter uma brush pen se você quer ter uma brush pen a da China é a melhor opção porém ela demora pra chegar então se tem alguma loja perto da sua casa papelaria e que vende a brush da New Pan que eu não acho caro eu acho que é um investimento também porque ela custa em média tipo 16 cores se não me engano custa uns 50, 40 reais eu acho que vale a pena entende? pra você não esperar também chegar na China tipo por exemplo um mês a New Pan é a solução agora a da Bismarck eu não recomendo tipo não recomendo mesmo não é da contramarca tá gente mas a da Bic eu recomendo porque ela não é uma coisa ruim porém ela é difícil de achar e tem poucas cores a da MAPED ela esgarça rápido por mais que você saiba fazer o lettering do jeito certo ela esgarça rápido e tem poucas variações de cores também quem sabe você consiga trazer outras marcas tipo a da Faber se eu comprar da Faber ou comprar de outras marcas eu trago que mostro tudinho pra vocês pode deixar era bom se a Faber mandasse é se a Faber quiser mandar agradeço e como eu tava prometendo pra vocês esse lettering dramático que eu chamo é porque não é aquele lettering que fica na mesma linha certinho bonitinho ele é meio desengonçado mas é muito lindo aí tá escrito se colocar no lugar do outro custa zero reais tá quase um glitch esse lettering é tá muito lindo é eu fiz ele todo com as brushes da New Pen todas aqui foi com a carreta da New Pen esse traço fino que eu fiz foi com a Ultra Fine da New Pen e esse negócio que também que eu te agradei foi com a Ultra Fine da New Pen e esse aqui também que foi o efeito Glitz que eu falei muito bonitinho e bom gente esse foi o vídeo espero que eu tenha ajudado vocês se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve aqui embaixo no canal me ajuda a chegar a 300 mil deixa aqui nos comentários o que você achou e se tem brush pen da New Pen perto da sua casa ou se você achou outra marca de brush pen que vale a pena tá bom um beijão e até o próximo vídeo tchau tchau